Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas, mas muitas misericórdias de Deus e o nosso coração muito está feliz por isso. Glórias a Jesus! Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nesta hora? Então já chega declarando. Fala porque teu servo ouve. Fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem falará contigo. Queridos, é Deus quem marcou este encontro. E eu sei que o Senhor é aquele que fala com você nesta hora. Você não sai daqui sem resposta de Deus. Glória a Jesus! Link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Clica em cima, vai lá, se inscreve, participa. Estamos caminhando. Contagem regressiva para 700 mil inscritos para a glória de Deus. Estamos caminhando para um milhão e você é convidada a fazer parte, não de um grupo de seguidores, mas fazer parte da nossa família. Uma família que Jesus nos entregou ali para orar uns pelos outros. E muita coisa Jesus já tem feito por intermédio das orações. Tem campanha, tem palavra, tem oração, tem propósito de oração, tem encontro com Deus todos os dias. E eu estou te esperando naquele lugar para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Já é inscrito no canal YouTube Natália Leandro? Então faz disso. Convida quantos você puder para ir lá também e se inscrever. Eu sempre digo isso. Juntos somos mais fortes. Amém? Conto com você para fazer essa obra e juntos vamos alcançar muito, 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 muito mais vidas na face da terra. Glórias a Deus, queridos. Olha só. Quantas vezes nós estamos trabalhando em algo que parece que é insignificante, que é pouco ou que não tem grande importância. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que veio para a palma da tua mão, faça de todo o coração. O que veio para a tua vida, faça de toda a alma. Se esforça e se dedique. Sabe por quê? Porque, por vezes, Deus nos permite trabalhar numa terra que será nossa e nós ainda não sabemos. Está entendendo? Por vezes, Deus permite que a gente venha a trabalhar em algo que vai ser nosso lá na frente. É o que Deus vai botar na nossa mão lá na frente. E nós já estamos trabalhando neste negócio e a gente não percebe. É. Olha aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que, um certo dia, uma mulher chamada Ruth, sendo esta, por sua vez, uma Moabita. A palavra de Deus vai nos dizer que ela vai para um lugar chamado Belém de Judá, juntamente com Noemi, que era sua sogra. A palavra do Senhor vai nos dizer que ambas eram viúvas e as duas vão para a cidade de Belém. E quando elas chegam naquele lugar, era período de trabalho. Era o princípio da cega das cevadas. Ou seja, era tempo de coieita, era tempo de trabalho, era tempo de lavoura, era tempo de labuta. Você está entendendo? E a palavra do Senhor vai nos dizer que, quando Ruth chega naquele lugar, olha aqui, ela toma um posicionamento muito surpreendente. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela decide ir para o campo, ela decide trabalhar. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Papai está falando para você. Não é mais tempo de estar de braço cruzado, não é mais tempo de estar olhando para o lado, não é mais tempo de estar aí pensando o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Não, papai está dizendo, ei, levanta, porque agora é tempo mesmo de agir, é tempo mesmo de fazer, é tempo mesmo de se posicionar, é tempo mesmo de trabalhar. Mas entenda só uma coisa, também é tempo de investir em algo que é teu, é teu. Deus está falando para você. Quem já está entendendo a palavra, declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher chamada Ruth, quando ela chega e Belém de Judá, ela entende, é tempo de trabalho. Agora, entenda uma coisa, ela tinha uma opção. Ela poderia ficar em casa, por quê? Porque ela era uma mulher viúva, ela poderia estar vivendo o seu luto dentro da sua casa. Ninguém lhe acusaria por isso. Ninguém lhe criticaria por isso. Ela poderia cruzar os braços e sofrer a sua dor em um tempo indeterminado. Com certeza, alguém até apoiaria ela. Olharia e diria, realmente, a perda dela foi grande. Realmente, a dor dela é enorme. Ela não vai poder voltar à vida normal. Ela não vai poder trabalhar ou investir em nada. Realmente, aquilo que ela tem passado, isso que essa pessoa tem vivido, é mais do que aceitável que ela vinha se fechar, dobrar, cruzar os braços, ficar isolada e viver a sua grande dor. Com certeza, alguém poderia falar isso a respeito de Ruth. Ou seja, ela tinha a opção de ficar isolada. Ela tinha a opção de ficar em casa. Ela tinha a opção de ficar em dor. Ela tinha a opção de ficar em luto. Ela tinha a opção de ficar no sofrimento. Mas Ruth entendeu que não era tempo pra isso. Não era tempo pra este negócio, não. Ainda que ninguém a criticasse, ainda que ninguém a apontasse, ela entendia que era tempo de trabalho. Era tempo de conquista. Era tempo de avançar. Era tempo de prosseguir. Você tá entendendo? Era tempo de se posicionar. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega naquele lugar, mesmo contando com a alternativa de se fechar na sua dor, ela decide ir para o campo. Ela decide ir pra lavoura. Ela decide ir pra colheita. Ela decide ir pro trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem motivo de sobra. Você sabe disso. Pra cruzar os teus braços, se fechar na tua dor e dizer eu não posso prosseguir, eu não posso continuar, eu não tenho estrutura, eu não tenho condição. Então, se for pra ter explicação, você tem muitas. Se for pra dar justificativas, você tem muitas. Mas a questão é, é isso que você quer pra tua vida? Ou você quer tudo aquilo que Deus tem pra você? Ou você quer todas as promessas cumpridas na tua história? Ou você quer todas as conquistas que Deus reservou pra tua vida? Você tá entendendo? A escolha é sua. Ou você se fecha na tua dor e se tem por incapacitado, por incapacitada e diz eu não vou conseguir, eu não tenho estrutura, eu não tenho estrutura financeira, estrutura emocional, estrutura física, eu não tenho condições. E você se fecha no teu isolamento? Ou você se levanta e diz, eu vou conquistar o que Deus tem pra minha vida? Eu vou prosseguir. Ainda que pra isso eu tenha que fazer renúncias tremendas. Ainda que pra isso eu tenha que me reestruturar aqui neste lugar. Ainda que pra isso eu tenha que começar do zero. Ainda que pra isso eu tenha que fazer um esforço tremendo. Mas eu não vou me render à situação. Eu quero conquistar. Eu quero alcançar. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem pra minha história. Você tá entendendo? Ruti tinha opção. No seu luto, ficar em casa. Olha aqui. Simplesmente chorando, isolada e na sua dor. Ninguém lhe criticaria por isso. Porque a sua perda realmente foi grande. Ela tinha justificativa de sobra. Se alguém chegasse ela teria explicações. Mas ela resolveu tomar um posicionamento. Que é ir pro campo da colheita. Que é ir pra conquista. Que é ir, olha aqui, prosseguir, avançar. Você tá entendendo? Papai tá dizendo, você também. É uma escolha sua. Ou você cruza o teu braço, baixa a tua cabeça. E pega todos os teus traumas. Todas as tuas dores. Todas as humilhações que você viveu. E você vai se colocar em um lugar de incapacitado. De incapacitada. Com certeza. Muita gente vai até olhar pra você e vai dizer. É verdade. Depois de tudo que isso que ela passou. É até compreensível que ela não prossiga. Ou que ele não prossiga. Depois de tudo isso que ele viveu. É até compreensível que ele se sinta inferior. Que ele se sinta incapacitado. Vai ter até gente pra te defender. Mas o papai tá dizendo pra você. Ei. Sabe o que é que ele tem pra tua vida? Ele tem pra tua vida um tempo de conquista. Ele tem pra tua vida um tempo de vitória. Ele tem pra tua vida um tempo novo. E pra este tempo novo chegar. Muito trabalho tem que acontecer. Ser posicionamento esteu vai ter que se manifestar. Você tá entendendo? Quem já tá entendendo declara. E já tô entendendo a palavra Jesus. Já tô entendendo a palavra. Ruth decidiu não se render a sua dor. Papai tá dizendo pra você. Você tem justificativa. Você tem explicação. Mas o Senhor te diz pelo Espírito Santo dele nesta hora. Ei. Decida não se render a esta dor. Decida não se render a este trauma. Decida não se render a esta decepção. Decida não se render a esta traição. A esta frustração. Decida não se render a situação. Sabe por quê? Porque você é guerreiro. Você é guerreiro. Você não tá aí pra levantar a bandeira branca, não. Você tá aí pra levantar a troféu de vitória. Você tá entendendo? Você tá... É. Ah, mas porque é muito problema. Você não tem ideia. É problema de todo lado. É preocupação de todo lado. É transtorno de todo lado. É crise de todo lado. Eu não sei mais nem o que fazer. Uma coisa é certa. Não se renda. Se... Não sabe o que fazer ainda? Vai pro joelho, ó. Dobra lá o teu joelho na presença do teu Deus e ora que ele te dá direcionamento. Mas uma coisa é certa. Não se renda. Não se renda. Você não tá aí pra levantar a bandeira branca. Você tá aí pra levantar a troféu de vitória. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Quando você faz isso é da legalidade. Pra essa palavra se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Você não levanta a bandeira branca aí neste lugar. Você levanta a troféu de vitória. Pra glória de Deus. Você tem motivos de sobra. Pra desistir, pra se render, pra se entregar. Mas Deus tá dizendo pra você. Decida não desistir nesse momento. Que olha aqui. Que os céus já tão se movimentando pra te honrar neste lugar. Tá entendendo o que o papai tá falando? Olha aqui. A Bíblia vai dizer que Ruth chega. E ela entende. Tá em tempo de trabalho. É tempo de movimento. Eu imagino que ela contempla. Contempla as pessoas indo pro campo. Contempla as pessoas separando grãos. Contempla as pessoas trabalhando. E ela entende. Eu não posso ficar parada. É tempo de conquista. Ei, tá todo mundo. Olha aqui. Tá todo mundo tocando a vida. Tá todo mundo fazendo alguma coisa. Tá todo mundo investindo em algo. Tá todo mundo fazendo. E você vai decidir ficar assim? Prostrado por causa de algo que deu errado? Prostrado por causa das barreiras que surgem no meio do caminho? Prostrado por causa da luta, da adversidade que você tá vivendo? Papai tá dizendo. Se levanta. Eu quero te fazer. Eu quero te fazer mais do que vencedor aí neste lugar. Te levanta que eu quero te honrar. Te levanta que eu quero te abençoar. Você tá entendendo? Olha aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela vai pro campo. E ela começa a colher espigas. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Ela não podia pegar qualquer espiga. Tinha uma limitação pra Ruth. Ela só podia pegar a espiga que caísse no chão. Ela só podia botar a mão na espiga que ficava pra trás. É. Aquelas que estavam lá, que os cegadores passavam, que os colhedores passavam. Ela não podia pegar nada. Ela só podia pegar aquilo que eles tinham deixado para trás ou que havia caído no chão. Aí ela podia pegar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Num linguajar bem claro e prático. Sabe o que sobrava pra Ruth? O sobejo. As sobras. Os restos. Você tá entendendo? Talvez se Ruth fosse uma mulher orgulhosa, ela chegaria lá e diria o quê? Só tá sobrando isso aqui pra mim? O quê? É só isso aqui? É só esse resto? Eu só posso ficar com o que cai no chão? Eu só posso ficar com o que fica pra trás? Como é que é o negócio? Quero esse negócio pra minha vida, não. Não quero isso daí pra minha história, não. Ela poderia dizer isso. Porque as viúvas daquela época, ou as pessoas em necessidade, ao descer para um campo, no tempo da colheita, ela só podia pegar aquilo que caía no chão ou que os cegadores deixavam para trás. Você tá entendendo? Pois é. Ela poderia ter olhado e ter dito. Isso aqui é muito pouco pra mim. Não quero esse negócio, não. Eu vou atrás de outra coisa. Eu vou pra outro lugar. Eu vou fazer outra coisa. É. Ela poderia ter pensado assim. Mas sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia vai dizer que Ruth colhia o que sobrava. Ruth pegava aquilo que ficava pra trás. Eu imagino aquilo que muita gente não queria. Porque não era à toa que se deixava a espiga pra trás. Se deixava pra trás é porque era algo que não se agradava ou algo que havia esquecido. Você tá entendendo? É. Olha aqui. Ela poderia não querer, mas é exatamente aquilo que ela pegava. Mas querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai ver Ruth trabalhando com tanta dedicação num negócio que pra ela era pouco. É. Sabe? Aquilo que muita gente tava olhando e dizia, é pouco. Ela tava trabalhando com tanta dedicação que a palavra vai dizer que o dono da terra olhou pra ela e perguntou quem é aquela dali. E eu imagino que havia muita gente trabalhando. Porque era tempo da colheita. Eu imagino que haviam outras pessoas que também estavam naquele lugar pegando sobras, sobejos, restos. Mas quando o dono da terra chega, chamado Boaz, a Bíblia vai dizer que ele dá uma olhadinha e pergunta quem é aquela dali. Deixa eu falar numa coisa. Ruth não tava se esforçando pra chamar atenção. Ela simplesmente tava fazendo o trabalho dela com excelência. Ruth não estava agindo para que fosse vista e reconhecida naquele lugar. Ela só estava trabalhando com qualidade. É. Ruth não estava, olha aqui, fazendo algo que viesse a trazer as atenções pra ela propositalmente. Não, ela só estava fazendo o seu trabalho. E sabe o que é que aconteceu? Ela fez tão bem feito que o dono da terra começa a olhar pra Ruth. Começa a se interessar por ela. Começa a perguntar quem é aquela mulher que tá trabalhando na minha terra. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, papai manda falar pra você. O que tá na tua mão, faça com excelência. O que tá na tua mão, faça com qualidade. Sabe por quê? Olha aqui, porque o Senhor tá vendo tudo que você tá fazendo aí. É o dono da terra tá vendo. O dono da terra tá contemplando. O dono dessa seara tá enxergando. Talvez você tá dizendo assim. Eu me dedico tanto aqui, ninguém reconhece. Eu faço tanto, ninguém agradece. Eu estou aqui trabalhando, mas ninguém chega. Ninguém chega pra dizer que está vendo. Papai tá dizendo. Ei, não te preocupa com os homens não. Eu estou vendo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Faça com excelência. Um trabalho bem feito chama atenção. Um trabalho bem feito traz um reconhecimento natural. Um trabalho bem feito. Olha aqui. Um trabalho bem feito te coloca em destaque. Dos olhos de quem verdadeiramente deve te enxergar. Papai tá falando pra você. Faça. Ah, não, missionária. Mas é a sobra, é os restos. É o que ficou pra trás. É o pouco. Papai tá dizendo pra você. Não olha pra isso não. Só olha pro que tá chegando pra tua mão. Se veio pra tua mão é porque Deus trouxe pra tua vida. E se Deus trouxe pra tua vida é pra você trabalhar com excelência. Independente da quantidade. Independente do valor. Independente de quem te aplaude ou não. Independente de quem te agradece ou não. Faça. Porque quem te recompensa nesse lugar é Deus. Papai tá falando pra você. Sou eu que te recompenso aí neste lugar. Sou eu que te recompenso aí nesta terra. Olha aqui. Os olhos de Boás se voltaram para Ruth. E Ruth não tava fazendo nada propositalmente pra que ele viesse a enxergá-la. Não. Ela só tava fazendo o seu trabalho. É. Ela só tava agindo naturalmente. Ela só estava fazendo o que ela foi... O que ela sabia que precisava fazer. E os olhos de Boás voltaram-se pra ela. E eu imagino as mulheres da época. Olhando e dizendo. O que aquela mulher tem? Que o dono da terra tá olhando pra ela. O que ela tem que ela tá entrando em destaque? Aos olhos daqueles que aqui estão. O que ela tem? Olha aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Papai tá dizendo pra você. Faça com excelência que eu tô te botando em destaque. Faça com excelência que eu tô atraindo... Eu estou atraindo a atenção de quem eu quero que te veja. Faça com excelência. Pouco ou muito. Não importa o que tá na tua mão. Olha aqui. Papai tá dizendo pra ti nessa hora. Faça com excelência que eu te coloco em evidência. Sou eu que faço na tua vida. Olha aqui. Vai ter gente de longe vindo te procurar. E vai ter gente olhando e dizendo assim. Por que que tá procurando ela? Por que que tá procurando ele? Aí quando alguém se questionar desta maneira. Deus vai colocar alguém do lado pra responder. Porque aquilo que ele faz, ele faz com excelência. Aquilo que ela faz, ela faz com qualidade. Pode ter muita gente no mesmo ramo que você. Pode ter muita gente fazendo a mesma coisa que você faz. Pode ter muita gente trabalhando do jeito que você trabalha. Mas Deus tá dizendo pra você nesta hora. Faça o teu com excelência. Porque eu estou colocando uma graça sobre a tua vida. E vai ter gente chegando. Olha aqui. E te contemplando neste lugar. O que é teu vai ficar em evidência. O que é teu vai entrar em destaque. Porque Deus tá dizendo assim. Eu vou fazer gente que eu quero te enxergar. Eu vou trazer gente de longe pra te honrar. E vai ter gente sabendo. O que tá acontecendo na tua vida é coisa de Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui. A Bíblia vai dizer que Ruth trabalha naquela terra. Querida, ela trabalha. E ela não tava trabalhando pra coisa muito. Não, ela tava trabalhando no pouco. Era o que sobrava. Era o que restava. Era o que ninguém queria. Mas sabe o que eu acho lindo? Ela trabalha com tanta dedicação que o dono da terra olha pra ela. E olha aqui. E ele pergunta pra um dos moços. E ele diz assim. Você sabe quem é aquela mulher ali que tá trabalhando na minha terra? E um dos moços responde pra Boaz. Dizendo. Aquela? Aquela chama-se Ruth. É uma mulher moabita. E ela tem trabalhado nessa terra. O dia inteiro. A não ser um pouquinho de tempo que ela esteve. em casa descansando na sua sogra. Olha aqui. Ele conta a trajetória daquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Papai tá falando assim pra ti. O teu nome vai chegar em lugares que você não sabe. Ruth não sabia que Boaz tava perguntando por ela. Ruth não imaginava que ele tava colhendo informações a respeito dela. Mas Deus já tava fazendo. Deixa eu profetizar sobre você. As obras das tuas mãos vão falar muito alto nesse lugar. O que você está fazendo dentro deste campo. Olha aqui. De trabalho. Na Bana Blasuri Nekanta. O que você está fazendo aí neste lugar. Vai falar tão alto que quando alguém perguntar. A teu respeito vão ter que dizer. A respeito das obras das tuas mãos. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui. Quando alguém perguntar. Quem é aquele dali? Quem é aquela dali? Aí alguém já vai falar. Ah, aquele dali é aquele que trabalha com excelência. Nossa, a qualidade do produto das mãos dele. A qualidade do produto das mãos. Nossa, o que é? Ó, aquela dali. Aquele dali. É o que faz com melhor qualidade que eu já conheço esse negócio. Você tá entendendo? Vai ter gente falando a teu respeito. Vai ter gente citando teu nome sem nem você saber. Papai tá falando pra ti nessa hora. Descansa o teu coração. Rabanabra Sonekanta. Rabaxé. Porque não adianta tentarem te ocultar. Não adianta tentarem te colocar debaixo da mesa pra ninguém ver. Não adianta tentarem te esconder. Deus tá chamando. Ninguém apaga o brilho daquele que eu chamei pra brilhar. Vanabra Sonekanta. Porque tem gente que se incomoda. Tem gente que não aguenta ver a coisa dando certo na tua mão, né? Tem gente que não aguenta ver você em destaque, não é verdade? Aí fica tentando botar alguma coisa em cima de você. Tentando botar, sabe? Alguma coisa que venha ofuscar o teu brilho. Fica tentando botar uma fofoca, uma calúnia, uma difamação, um engano, não é verdade? Que é pra ver se apaga o teu brilho. Mas papai tá dizendo, ei, eu tô te pondo em destaque. Eu tô te colocando em evidência. Vai ter gente na vanabra Sonekanta. Falando a teu respeito em lugares que tu nem imagina. Vai ter gente falando da qualidade das obras das tuas mãos que você não tem ideia. A vanabra Sonekanta. Vai ter gente dando testemunho de você. Daquilo que você faz. Daquilo que você se dedica. Sabe por quê? Porque pouco ou muito você tá fazendo com qualidade. É. E papai tá dizendo assim pra você. Eu te ponho em evidência. Eu te ponho em evidência. Toma posse. Se você crer, declara aí. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia vai nos falar. Que lá está Ruth. Trabalhando. Numa terra. Que não era dela. Mas que um dia seria. Tá entendendo? Porque ela vai casar com Boaz. O dono da terra. E só que. Antes. Ela tá trabalhando numa terra. Que não era dela. Mas que um dia seria. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que quando vai fazer alguma coisa. Faz de qualquer jeito. Não é de... É meu mesmo? Ah. Isso daqui não é meu mesmo? Ah. Isso daqui não me pertence. Tô nem aí. Vou fazer de qualquer jeito. É. Às vezes tá lá no trabalho. Olha aqui. Atende cliente de qualquer jeito. Ah não. Esse aqui. Esse local não é nem meu mesmo. Não perco nada. Tem gente. Olha aqui. Que quando tá lá. Fazendo. 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 As suas atividades. Vai atender um telefone. Não tem de qualquer jeito. Ah. Não é meu mesmo? O meu tá garantido. Tô nem aí. Pois é. Tem gente que quando vai fazer alguma coisa. Ah. Ravana. Brassone. Canta. Até pra Deus. Quando você vai fazer. Tem gente que quando vai fazer alguma coisa. Abri a boca e diz assim. Tô nem aí. Não é meu mesmo? Ei. Deixa eu te falar uma coisa. Papai tá falando pra gente aqui nesta hora. Ravana. Brassure. Canta. Faça. Mas faça com qualidade. Porque hoje pode até não ser seu. Mas amanhã poderá ser. Papai tá dizendo pra você. Ele honra. Com quem trabalha. Olha aqui. Trabalha. Ele honra. Quem trabalha com vontade. É. Ele honra quem se dedica com a alma. Ele. Ruti poderia ter chegado naquele campo e ter feito de qualquer jeito. Poderia ter dito. Não é minha mesmo? Vou trabalhar nessa terra pra quê? Vou recolher esses grãos pra quê? Não é minha? Eu não tenho nada a ver com isso? Ei. Mas ela trabalhou com tanta qualidade. Olha aqui. Que chamou a atenção de gente grande naquele lugar. E trabalhou numa terra que não era dela. Mas depois passou a ser. Papai tá dizendo pra você. Ei. Sabe o campo que você tá trabalhando? Sabe esse negócio aí que você tá se dedicando? Sabe isso daí onde você tanto tá se esforçando? Papai tá dizendo. Trabalha. Mas trabalha com vontade. Porque eu tô botando na tua mão. Devana manabra séria. Remene blaché. Às vezes Deus nos faz trabalhar naquilo que não é nosso, mas que um dia vai ser. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui. Eu não sei onde você tá. Mas onde você estiver, aproveite ao máximo. Se é pra fazer, faça bem feito. Se é pra aprender, aprenda de verdade. Se é pra se esforçar, se esforça. Se você acha que não tem coisa... Dobre o teu joelho e pede estrutura a Deus. Porque Deus está dizendo pra você nesta hora. Eu estou te capacitando. Estou te capacitando. Estou te preparando. Não pra fazer parte de uma colheita. Mas estou te preparando pra possuir a terra. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você não vai fazer parte de uma colheita. Você vai ser dono da terra. Papai tá dizendo. A terra que tu tá trabalhando, eu vou botar na tua mão. O lugar onde você tá se dedicando, eu vou botar na tua mão. Ei! Neste ambiente aí onde você tem tanto se esforçar, se dedicado. Você tá dizendo. Vai ser terra tua. É! Se esforça. Se dedica. Faz com vontade. Porque papai tá botando algo surpreendente na tua vida. Papai tá dizendo pra gente aqui. Tu não tem ideia. Tem gente que se tivesse a noção. A noção. Do que papai tem pra botar nas mãos dele, nas mãos dela. Aproveitava. Aproveitava melhor o período. É. Dizia assim. Não. Não. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer bem feito. Porque hoje eu faço parte de uma colheita. Mas amanhã eu vou ser dono da terra. Hoje eu posso até estar por cauda. Mas amanhã eu vou estar por cabeça. Hoje eu posso até estar obedecendo ordem. Mas amanhã eu vou estar dando ordem. E eu preciso saber como o negócio funciona. Tá entendendo o que papai tá falando? Tá entendendo o que Deus tá dizendo pro teu coração? Papai tá falando pra você. Você aproveita. René canta. Porque Deus está te abrindo porta de oportunidade. É porta de oportunidade. Papai tá dizendo pra gente aqui. Que ele tá abrindo porta de oportunidade. Tem gente que nos últimos dias tem se sentido como cauda. Tem gente que nos últimos dias. Olha aqui. Tem ficado com o que sobra. Com o que resta. Tem gente que nos últimos dias se pudesse falar uma palavra. Definir a tua história numa palavra. Seria humilhação. Mas Deus tá dizendo pra você. Não se preocupa com isso não. Faz o que vem à tua mão com toda vontade. Faz o que vem à tua mão. Olha aqui. Com muita dedicação. Porque hoje você pode até estar fazendo parte. daqueles que trabalham na colheita. Mas amanhã você vai ser dono da terra. Amanhã a terra vai ser tua. É. E papai tá dizendo pra você. Cada experiência que você tá vivendo aí vai valer a pena. Olha aqui. Cada aprendizado que você tá tendo aí embaixo. Vai valer a pena pra quando você chegar lá em cima. Papai tá dizendo pra você. Te prepara que eu vou começar a te fazer subir degrau. Tá entendendo? Degrau por degrau. Papai tá falando pra você. Papai tá falando. Tá lá embaixo hoje. Não tá? Papai tá dizendo pra ti. Aproveita. Mas aproveita mesmo o tempo aí. Ah não missionário. Não tem nada pra aproveitar na humilhação. Tem. Tem. Quando você tá lá embaixo. Você vê como a coisa funciona. Quando você. Olha aqui. Quando você tá lá no zero. Você vê como que a coisa se movimenta. É. Às vezes quando a gente tá muito em cima. A gente não sabe como que funciona embaixo. É. A gente não sabe como é que tá movimentando. A gente não sabe como é que o negócio tá acontecendo. Mas quando você vem de baixo, querido. Quando você vem de baixo, minha amada. Aí você vai subindo o degrau. Arravanablasorenecantadablaserevenemené. Quando você chega lá em cima. Você sabe como a coisa toda funciona. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você. Aproveita. Porque embaixo tu não fica por muito tempo. Aproveita. Porque hoje tu tá fazendo parte da colheita. Mas amanhã vai ser dono da terra. Aproveita. Porque hoje tá por cauda. Mas amanhã será por cabeça. Passa na vanablasheria. Aproveita. Olha aqui. Porque hoje tá de baixo de ordem. Mas amanhã. Papai tá dizendo. Vai estar dando as coordenadas. Deus tá dizendo. Aproveita. Aproveita. Porque esse tempo aí vai passar. Faça com vontade. Deus tá abrindo porta de oportunidade na tua vida. Deus tá botando você em destaque. Deus tá botando você em evidência. Pra glorificar o nome dele aí neste lugar. Te prepara pra subir o degrau. Te prepara pra subir a escada. Eu imagino alguém vendo Ruth chegando no primeiro dia de trabalho. E depois vendo Ruth. Olha aqui. Voltando só pra ver como a coisa tá funcionando. É. Porque agora era dona da terra. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu imagino alguém lembrando. Dizendo assim. Tá vendo ali ó. Dona da terra agora. Pois é. Vi colhendo espiga aqui. Eu vi pegando sobra. Eu vi. Eu vi fazendo hora extra. Eu vi pedindo vale. Eu vi pedindo favor. Eu vi. Eu vi. A Rava da Blasherenecan. Tá contando com ajuda. Eu vi lá embaixo. Mas agora parece que subiu a escada e tá lá em cima. Pois é. Porque Deus faz desse jeito. E papai tá dizendo. Tô fazendo assim na tua vida. Tô colocando algo extraordinário na tua mão. O que você tem que fazer. Faça com vontade. Faça com esforço. Faça com dedicação. Porque eu tô te tirando de baixo. E tô te colocando em cima. Estou te tirando do meio da colheita. Estou te pondo como dono. Como dona desta terra. Porque sou Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Se você crer. Recebe essa porta de oportunidade. Que só o Senhor faz. Recebe essa evidência dos céus. Que Deus está te dando. Se você ocupa esse lugar de destaque. Que Deus quer te colocar. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloco teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Quero orar juntamente contigo. Lembrando. O link do canal YouTube. Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Tá bom? Passa lá e se inscreve. Que eu estou te esperando. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Enaltecer o teu santo nome. Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos abençoado. Meu Deus. Eu quero te apresentar a cada um que aqui está. Cada vida. Cada família. Cada lá. Quero te apresentar a cada um. Meu Deus. Que agora está lá embaixo. Só o Senhor sabe. Catando espiga. Pegando o que sobrou. Ficando com o resto. No meio da humilhação. É meu Deus. Hoje está sendo cauda. Tá. Mas o Senhor não chamou essa pessoa para ser cauda. É para ser cabeça. Meu Deus. E tudo isto que está vivendo vai servir para ajudar a subir a escada. Vai dar impulsionamento para ir de degrau em degrau até chegar em cima. E eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma porta de oportunidade se abre. Porque Deus traz evidência. Deus traz destaque para a tua vida. E te coloca em lugares que Ele quer que você esteja. Em nome de Jesus. Eu profetizo vitória. Milagre. E algo extraordinário da parte de Deus na palma da tua mão. Se você quer tomar posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Como eu sempre peço. Deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Marca alguém aqui para ouvir a palavra. Para ser apresentado em oração. Ou para orar juntamente conosco. Tá bom? Faça essa obra com você. Estou te esperando lá no canal do YouTube. Natália Leandro. Passa lá e se inscreve. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fique na paz de Cristo. Amém.